O sul deu rajadão de acar, mais uma vez os alemão não passou nem da barricada Bota a cara pra trocar, oi com meiota tá no óleo e vocês não vão passar nem da barricada Tudo bem, nós não tem medo de ADA nem TCP Se o peixão tenta que a bala vai comer, é só tentar entrar vão se fuder Tem meiota com R10 e G3, macaco russo esperando vocês E se vocês tenta entrar, a bala vai voar que o abelha tá preparado e jamais vai recuar Tem meiota com R10 e G3, o professor tá esperando vocês E se vocês tenta entrar, a bala vai voar que o matuê tá preparado e jamais vai recuar O sul tá cheio de ódio, a tropa vai pular na alta De melhor de gota e rajada, a missão é pegar o peixão e o sombrão Cortar braço e perna dos terceiros, puta cuzão A tropa vai puxar pesado e quebrar tudo lá na alta De G3, a caia é de glock, barulho, melícia, que deu teu lá que jure o bala Ei, pegue pro batu, nós vamos partir na postura de trem bala Não tô disposição e atitude na postura de trem bala Elas vem da alta, doida pra fuder, senta na piroca dos cria que tá aí Depois pede TBT, de no cuzão vai se fuder, beixão vai se fuder Nós come essas piranhas e depois bota pra correr Elas que pede TBT, a tropa nunca vai negar O urso que come L e depois bota pra ralar Matuê que come L e depois bota pra ralar Elas que pede TBT, a tropa nunca vai negar O abelha come L e depois bota pra ralar Professor que come L e depois bota pra ralar Ela vem da alta, como de costume Mas pega a engravida, que os alemão assume